O que é o Luiz Antônio de Souza? Luiz Antônio de Souza, minha vida se iniciou em Monte Alto, estado de São Paulo, e fiz depois ginásio na cidade de Votoporanga, também estado de São Paulo, e posteriormente fui para São José do Rio Preto, onde eu fiz o antigo científico na parte da manhã e normal à noite. Naquela época, minha mãe já dizia que era importante que os filhos pudessem fazer o normal, porque o normal já dava uma chance para ser um professor de ensino primário. Em Rio Preto, eu pensei em fazer curso superior, e minha mãe, meu pai e os pais da época queriam para o seu filho que ele fizesse ou medicina ou engenharia. E naquela época, isso em 1970, abriu uma faculdade de medicina mais particular, em São José do Rio Preto, e minha mãe insistiu para que eu fizesse o vestibular do curso de medicina de lá. Só que nós éramos pobres, minha mãe teria que aumentar um pouco o trabalho dela, para que eu pudesse fazer essa inscrição, e eu não teria condições para vencer o vestibular. E esse vestibular era caro à época. E eu, então, não quis fazer o vestibular, pedi para que ela não fizesse isso, e eu ia fazer um vestibular para História Natural, que corresponde às Ciências Biológicas de hoje. Mas eu também não tinha dinheiro para fazer, meus pais e nem eu, nós tínhamos dinheiro para fazer cursinho. E meu pai, dentro da simplicidade dele, ele foi até a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São José do Rio Preto, conversar com o presidente do Diretório dos Estudantes da época, o professor Erasmo Renesto, solicitando uma bolsa para cursinho, só que intensivo. Ele começava mais ou menos em novembro, dezembro, e ia até fevereiro. E o vestibular desse curso de Ciências Biológicas, que chamava História Natural à época, era, se não me engano, em fevereiro, final de fevereiro, ou março. E eu recebi a bolsa e comecei a estudar para o cursinho. O cursinho tinha prova teórica e tinha também prova escrita. Prova teórica, teórica escrita e uma prova prática. Também tinha uma prova prática. Eu comecei a estudar e, naquele período, me despertou a história natural, de fato, a biologia. Por exemplo, um fato que eu me lembro muito, eu estudando uma apostila do Morandini, sobre zoologia, eu estava lendo sobre répteis, e um dos tópicos dos répteis lá era a tartaruga, tartaruga marinha. E eu achei, assim, interessantíssimo o fato das tartarugas, pelo menos o que trazia naquela apostila do Morandini, que a tartaruga marinha poderia atingir grandes profundidades em função de ter respiração cloacal. Achei interessantíssimo isto, e resolvi, e assumi, de fato, a história natural, a biologia. Consegui passar, passei em terceiro lugar, no vestibular de lá, que foi, como eu disse, prova escrita e prova, uma prova prática. E comecei a fazer o curso. O curso, as duas primeiras disciplinas do curso, eram mineralogia, e a segunda disciplina era citologia. E eu, extremamente empolgado com a história natural, cheguei para os professores da época, e perguntei se eles tinham monitores, se tinha monitoria, eu queria ser monitor da disciplina, especialmente da citologia. Conversei com a professora de citologia, e ela até, assim, ficou surpresa, ela falou, olha, nós não temos isso aqui em São José do Rio Preto, aqui na faculdade, não tem monitor, né? Então, não dá, você não pode fazer. E eu acabei, assim, falei, bom, vou estudar, né? E a botânica, ela surgiu por causa da professora Mambreu, Eurides Mambreu de Menezes, que dava aula de morfologia, foi uma ótima professora nossa lá, e eu comecei a estudar morfologia vegetal, né? Morfologia e anatomia vegetal, e me interessei pela botânica. E eu e um professor, que hoje é, eu, um colega de turma, que hoje é pesquisador do Horto Florestal de São Paulo, o Baitelo, nós começamos a estudar juntos. E próximo já do final do curso de História Natural, a gente todo entusiasmado com a disciplina, seja elas da área geológica, biológica, nós manifestamos para a doutora Eurides Mambreu de Menezes, que nós queríamos fazer pós-graduação em anatomia vegetal em São Paulo, na USP. E a Mambreu teve a seguinte ideia, ela falou, olha, seria muito interessante que nós trouxéssemos aqui para Rio Preto, a professora doutora Berta Lang de Morretes. Ela vem dar um curso de extensão aqui para nós, e vocês conversam com ela, para que vocês possam ser futuros alunos lá da pós-graduação em São Paulo, na USP. E o Baitelo e eu, esse amigo meu sempre, nós sempre fizemos juntos, nós fizemos o curso de extensão, dado de anatomia vegetal, ministrado pela professora doutora Berta, e eu tive a felicidade de passar em primeiro, tirar a nota mais alta do curso de extensão. Eu consegui muito bem. E esse entusiasmo aumentou. E aí depois eu fui para fazer, eu fui para São Paulo, para fazer o curso de pós-graduação, o mestrado. Mas eu gostaria de lembrar antes que, antes de eu me decidir para anatomia, eu também me interessei muito por uma área dentro da botânica, naquela época os fungos pertenciam aos vegetais, a botânica, eu me interessei muito por fungos. Em coletas ali na região de Rio Preto, eu encontrava, assim, muitos cogumelos, ou ascomiceto, ou basílio miceto, e eu me interessei por isso. E eu fiz um... Eu queria fazer, inicialmente, um curso de pós-graduação em fungos, em micologia. E eu fiz um contato em Piracicaba, com a escola, a Exalc de lá, mas eu recebi uma resposta, infelizmente, que foi, para mim, foi dura. A pessoa que, eu não lembro o nome da pessoa, que eu fiz o contato, para eu desenvolver o mestrado em fungos, ele colocou para mim que eles não recebiam biólogos lá. Para eles era interessante gente da agronomia, gente de ciências agrárias, e não biólogo. Então, eu deixei o fungo de lado e realmente me interessei pela parte anatômica, pela anatomia vegetal. Fui para São Paulo. Eu, nessa época que eu fui para São Paulo, foi em fevereiro de 1973, eu tinha emprego garantido no interior de São Paulo, no estado de São Paulo, em Valentim Gentil, onde eu dava aula no ensino médio e ensino fundamental. Naquela época, primeiro e segundo graus. E eu era o único professor de ciências, de biologia, da escola, emprego garantido. Mas eu deixei tudo, porque eu tinha loucura para ser um pesquisador. Ser um professor de universidade, que pudesse desenvolver pesquisa também. Aí eu fui para São Paulo, consegui vencer o exame de seleção da USP. E naquela época, a USP tinha quatro exames. Tinha um de anatomia, outro de fisiologia, sistemática e ecologia. E você podia desenvolver o teu exame, passar no exame, ou fazer o exame, apenas naquela área que você iria ser orientado e desenvolver a sua dissertação de mestrado. Como era morfologia e anatomia vegetal, eu fiz o exame só nessa área da botânica. Passei, fui aprovado e acabei sendo orientado pela doutora Berta Lang de Morretes, que foi a minha orientadora do mestrado. E eu, em São Paulo, para eu me manter, eu não tinha bolsa, e não se dava bolsa naquela época, como tem o sistema de hoje, eu dava aula inicialmente numa escola localizada na Vila Brasilândia. E eu, para eu dar aula nessa Vila Brasilândia e fazer o curso de pós-graduação, eu tinha que conciliar horários. Era difícil. E essas aulas do ensino fundamental que eu dava lá na Vila Brasilândia, era diurno, era tarde, começava uma e meia. Não era todos os dias, eram, se não me engano, três dias da semana. E eu não sabia, como eu não conhecia São Paulo, como eu vivi sempre no interior, eu não conhecia São Paulo, para eu chegar à Vila Brasilândia, eu tinha que ir à Praça da República, da Praça da República à Vila Brasilândia. e não dava para eu almoçar. E eu tinha que almoçar no RU, porque eu não tinha dinheiro suficiente para comer em outro tipo de restaurante. E eu entrei, eu morava no CRUSP, uns blocos que tinha na USP, tem ainda, mas eram oferecidos para alunos após a doação que vinham de fora, de fora de São Paulo. E eu, como eu comia no restaurante da USP, e era ligado ao CRUSP, eu fui conversar com o responsável pelo restaurante, que administrava a parte do restaurante, para que eles me deixassem almoçar um pouco antes. E o almoço só era servido a partir de 11 horas. Eu tinha que almoçar às 10h30. Aí o responsável pelo restaurante me autorizou a almoçar junto com os funcionários. Eu almoçava junto com os funcionários, às 10h30, e conseguia pegar um ônibus às 11h, para ir à Praça da República, da Praça do Clube, tomava outro ônibus para chegar até a Vila Brasileira, onde eu lecionava, para alunos do... Era do sexta série, sexta série, quinta e sexta série, para que eu pudesse me manter em São Paulo. Então, eu fiz a pós-graduação lá. A minha dissertação de mestrado, ela foi... versou sobre planta de cerrado. E, aliás, quando eu cheguei e fui conversar o primeiro dia, eu fui conversar com a doutora Aberta sobre o que nós iríamos desenvolver no mestrado, ela perguntou para mim se eu sabia montar um plano de pesquisa. E eu falei, não, nunca fiz um plano de pesquisa, não sei, não tenho nem ideia de como é. Ela perguntou para mim, e planta? Que planta que você pretende? Você tem alguma ideia? Eu falei, não, também não tenho ideia nenhuma de planta. Eu sou cru, completamente iniciante. Ela falou, você pode fazer com espécies de mata e tem aqui na USP, existe uma pequena, um fragmento florestal que você pode trabalhar com alguma espécie daqui da mata ou você ir para cerrado, que é a vegetação que o pessoal da USP mais trabalha. E eu fiz a opção por cerrado. E ela também acabou me sugerindo uma planta, uma leguminosa, uma fabace, de nome Cassia catártica. E eu acabei fazendo a dissertação de mestrado com essa espécie. E nós ímos, juntamente com outros colegas da pós-graduação, inclusive em carro particular, eu não tinha, mas tinha colega meu que tinha, nós ímos para o cerrado de Emas, em Pirassumunga, para fazer as observações e as coletas de sementes, e também olhar um pouco do sistema subterrâneo da planta. E eu acabei fazendo com essa espécie, acabei fazendo um trabalho sobre a semente, a estrutura da semente madura, e todo o desenvolvimento da plântula. da plântula e fase também de muda, cheguei até a fase de muda. Tanto a parte morfológica como a parte anatômica. Então, a minha dissertação de mestrado foi esta, que eu desenvolvi com a doutora Berta. Eu falei para vocês que para eu entrar na USP, eram quatro exames de seleção. E eu tinha feito um. Feito só o de morfologia e anatomia vegetal. Infelizmente, o conhecimento meu era muito fraco na área de sistemática, fisiologia e ecologia. Então, para eu vencer esses três exames, para depois poder defender, eu tive que fazer algumas disciplinas com os alunos da graduação da USP. Então, eu cheguei aí em excursão na área ecológica, que eles iam para Cerrado, eles iam para Duna, eles iam para Mata. Eu cheguei aí para eu aprender a ecologia da USP para vencer o exame que depois eu iria prestar, o exame de seleção. Então, eu acabei passando nas três disciplinas, sofri muito para ter uma ideia da quantidade que eu estudei, quantidade de tempo que eu me dediquei para vencer esses três exames da USP, além do primeiro que eu entrei, que eu já tinha passado, que era o de anatomia. eu acabei tendo problemas de insônia. Eu tive que fazer depois um tratamento que eu não conseguia dormir. Eu deitava, por exemplo, meia-noite e eu não conseguia dormir. Eu conseguia dormir às cinco da manhã e acordava às sete. Dormia apenas duas horas. E era assim, foi um período difícil na Universidade de São Paulo, na cidade de São Paulo, mas, graças a Deus, eu consegui vencer. Em 1974, eu recebi um convite para trabalhar como professor universitário na Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. E, mesmo no período de mestrado, eu acabei indo para lá. Aí eu fazia uma boa parte de lâminas, da parte prática, eu fiz em Maringá e uma outra parte eu fiz em São Paulo. Então, eu viajava toda quarta-feira à noite, eu viajava para Maringá, ficava quinta, sexta e sábado, lecionando para ciências biológicas e farmácia na Universidade Estadual de Maringá. depois eu retornava para São Paulo, eu morava com a minha irmã em São Paulo e eu fazia disciplinas ainda na USP e também passava sábado, domingo, especialmente domingo, domingo, fazendo lâminas no departamento de botânica lá na USP, para eu dar conta do mestrado. Aí, em 1977, eu consegui defender o mestrado. Também foi um verdadeiro parto para a defesa do mestrado. Nessa época, 1977, a Uni, a União Nacional dos Estudantes, ela era proscrita. Nessa época. E no dia da defesa, da minha defesa, eu estava com paletó, terno, gravata, naquela época o pós-eduando na USP, ele tinha que se vestir com terno para ir fazer a defesa. Eu, a hora que eu cheguei na entrada da USP, estava todo o exército de prontidão ali, cercando as entradas da USP, porque a Uni, naquele ano, naquela oportunidade, disse que ia fazer uma reunião nacional dos estudantes. E eu cheguei para defender o meu mestrado, naquela época com 20, 27 anos, 27 para 28 anos, ou seja, jovem, com aspecto jovem, eu cheguei para defender, fui entrar na USP e o exército não me deixou. Dizendo o seguinte, que ninguém entra. Aí, eu expliquei para um soldado, que me barrou a entrada, expliquei para ele que eu era do interior de São Paulo, da cidade de Rio Preto, e que eu estava ali para defender um trabalho, expliquei para ele o que seria isso, um trabalho de dissertação, que a banca estava lá dentro da Universidade de São Paulo me esperando e que eu tinha que entrar e tinha horário, eu não podia perder. Aí, esse soldado pediu para eu me dirigir a um mais graduado, eu não lembro se era sargento, capitão, acho que era um capitão do exército. Eu cheguei para ele e expliquei novamente a situação e ele falou para mim, olha, aqui hoje ninguém entra. Ele, acho que entendeu que eu era algum representante dos estudantes da Universidade, de alguma Universidade do Paraná, que estava vindo ali para a reunião da Uni, que era proscrita. Eu não sabia o que fazer, fiquei apavorado, aí, de repente, eu encontrei no meio ali, as pessoas que estavam olhando todo aquele movimento do exército, os alunos, eu encontrei um colega meu de pós-graduação e eu expliquei a situação, meio chorando, ele falou, vamos lá na minha república tem telefone, porque naquela época não tinha celular, tem um telefone lá na república e de lá você liga. Eu fui lá para a república dele e liguei, ele tinha o número do ramal da doutora aberta, minha orientadora, liguei para ela dizendo, professora, eu não consigo entrar, eu estou aqui na porta de entrada da USP e eu não consigo entrar. Ela falou, nós vamos fazer o seguinte, eu vou mandar para você, eu vou mandar aí, fica nesse lugar onde você está, eu vou mandar uma combi da USP, chapa oficial, chapa branca da época, ele vai te buscar e você entra pelos fundos da USP, a entrada no fundo da USP. E realmente fui. A minha defesa, então, foi assim, não tinha, naquela época que as defesas, elas eram bem frequentadas, quer dizer, além da banca e do estudante que iria, do mestrando, que ia defender o trabalho, normalmente participavam todos os mestrandos, doutorandos, professores do departamento e naquela oportunidade, como ninguém entrava na USP, ou poucos, entraram dessa forma, a minha defesa foi a banca, a minha orientadora e mais dois professores e o João Batista Baitelo, o meu grande companheiro desde a graduação, que ele, não sei como, ele conseguiu entrar na USP, também acho que foi pelos fundos lá da USP, e a defesa foi assim, né? A defesa foi uma defesa tensa, porque foi o primeiro trabalho que eu defendi na vida, para uma banca e tensa também por tudo que eu passei para poder chegar até a banca. Bom, a botânica, então, para mim, passou a ser, a anatomia vegetal, para mim, passou a ser uma coisa assim, de grande entusiasmo, né? Eu sempre, tudo que eu fiz dentro da botânica, da anatomia, foi com bastante entusiasmo. Aí, eu comecei a fazer o doutorado, mas aí já estava em Maringá, aí a minha escolha das plantas para desenvolver o trabalho de tese já não foi mais Maringá, não foi mais Serrado, espécie de Serrado, mas sim lá de Maringá. Aí, eu escolhi duas espécies, ainda continuando com, eu continuei com leguminosas, né? Com fabace, e fiz com duas espécies de fabace, uma da subfamília mimozoide, e a outra da família faboide, né? Ou papilhonoide. Aí fiz, só que aí eu mudei um pouco o enfoque. Eu já tinha aprendido bastante sobre sobre raiz, caule, folha de plântula, né? Da parte vegetativa, e eu resolvi fazer a parte reprodutiva, especialmente fruto e semente. E tive a felicidade de ser um, praticamente um dos pioneiros aí na parte de fruto, especialmente na parte de fruto. E comecei a fazer o meu doutorado com essas plantas lá em Maringá. E, de vez em quando, eu viajava para fazer, complementar os meus créditos para doutorado, na USP mesmo, a doutora Berta continuou sendo a minha orientadora. Nesse meio tempo, eu tive, eu sempre fui, como eu disse, um entusiasta da botânica, especialmente da anatomia e da pesquisa botânica. E o meu sonho era ser um grande pesquisador dentro dessa área. E eu tive um, na minha vida, algumas pessoas que foram orientadores acadêmicos, orientadores científicos e orientador de vida. E o meu grande orientador de vida foi o professor Jorge de Marins. Professor doutor Jorge de Marins. O Jorge de Marins, esse professor, foi ele que acabou me orientando isso em 74. Quando eu estava fazendo mestrado em São Paulo, ele surgiu um concurso para botânica econômica na Faculdade de Ciências e Letras de São José do Rio Preto, onde ele lecionava naquela época. e ele já era uma pessoa conhecida, uma pessoa que eu conversava, além da botânica, conversava um pouco sobre a vida profissional, a vida de forma geral. E naquela oportunidade, eu fui conversar com ele o que ele achava de eu me escrever para esse concurso para professor de botânica econômica. Ele falou, Luiz, acho melhor você não fazer esse concurso. Tem uma professora que vai prestar, ela é da genética, e como é botânica econômica, ela já é mestre e ela vai ganhar de você. Então, é melhor você não se inscrever. Espera mais um pouco, termina o teu mestrado, vai chegar a sua chance. Eu peguei, depois de algum tempo, surgiu esse convite que eu já me referi, ao convite para trabalhar na Universidade de Sado de Maringá. E a pessoa que eu consultei foi o professor Jorge de Maringes. Ele me fez uma, nessa consulta, ele me fez a seguinte sugestão, ele falou, Luiz, vai para Maringá. Eu já, inclusive, na minha vida, quando eu cheguei na vida profissional como agrônomo, eu trabalhei um certo tempo em Maringá, inclusive eu tenho terreno em Maringá, acho que você deve ir para lá. Vai para lá, faça o teu, exerça a tua função de professor lá, isso é título para você, daqui a algum tempo eu te trago para o Estado de São Paulo. Vou trazer você para o Estado de São Paulo. E eu fui para Maringá, continuei trabalhando lá em Maringá, não foi em 74, não foi em 75, ele me falou um prazo, ele me deu um prazo, ele falou, daqui a dois anos eu trago você para o Estado de São Paulo. Não foi dois anos, mas em 1978, ou seja, quase quatro anos, três anos e meio depois dessa conversa que eu tive com ele, surgiu uma vaga em Rio Claro, aí já era Unesp, e para o Instituto aqui de Unesp, o Departamento de Botânica daqui. E ele, sem me consultar, ele fez uma proposta para a congregação da Unesp de Rio Claro, e meu nome foi aprovado para ser um professor colaborador aqui, por dois anos. e me ligou, dizendo, venha, teu nome já está aceito, você vai ser um professor aqui da Unesp de Rio Claro. Peguei minha mulher e vim para cá, eu era doutorando, estava fazendo doutorado com plantas lá de Maringá, já tinha montado todo um laboratório de anatomia em Maringá, e ele também queria que eu viesse aqui para Rio Claro, porque ele tinha, queria que eu fosse um professor daqui e montasse um laboratório de anatomia vegetal que ainda estava começando, não tinha ainda todos os equipamentos. Aí eu vim com a minha mulher para cá, ponderei com ele, falei, professor, como é que eu vou fazer? Não tem um laboratório montado, Maringá já tem, que a gente conseguiu montar o laboratório em Maringá. Como é que eu vou desenvolver a tese de doutorado aqui, as plantas são de lá? Comecei a criar um pouco de, assim, talvez, no íntimo já tinha alguma ligação com Maringá, talvez um pouco daquele espírito de pioneiro que se tem para universidades novas, que se criam aqui no Brasil. E eu, então, acho que um pouco já imbuído desse espírito, eu comecei a criar um pouco de empecilhos para vir para Rio Claro. E fiquei extremamente dividido, mais insônia na minha vida, por muitos dias, para decidir. Minha mulher também ficou um pouco em dúvida de vir para Rio Claro, ela não conhecia ninguém aqui em Rio Claro também. Enfim, não sei se, felizmente, não sei se, infelizmente, acabei não vindo para Rio Claro. Sei hoje, hoje eu sei, que cientificamente, do ponto de vista da botânica, do ponto de vista da pesquisa botânica, eu tenho certeza que perdi. Não tem dúvida que eu perdi. Do ponto de vista de profissional, como profissional da botânica, como professor, como profissional de ensino superior, a vida em Maringá, não tem dúvida que isso foi bom. Maringá tem boa qualidade de vida também. Mas, eu poderia ter crescido cientificamente, muito mais, se eu tivesse vindo para Rio Claro, naquela época, em 1978, e ter aceito o convite do professor Jorge de Marines. Esse professor se chateou. Eu o encontrava depois em congressos, ele, assim, eu percebia que ele me cumprimentava, muito educado que era, companheiro que era, mas ele, ele, assim, sentia que ele ficou magoado. Porque ele me tinha, como ele não tinha filho nenhum, ele me tinha como um filho, praticamente, um filho que ele conseguiu influenciar na vida profissional. Mas, são coisas que acontecem na vida e que a gente acaba num, a vida é feita de escolhas, às vezes a gente não tem, escolhe um caminho, mesmo que se arrependa depois, mas já foi, né? Bom, aí continuei dentro de Maringá fazendo o doutorado, consegui me doutorar em 1981, fiz uma tese sobre, como eu disse, sobre duas plantas de leguminosas, né? Fiz a ontogenia, o desenvolvimento do fruto e da semente e defendi. Graças a Deus correu tudo bem, não teve une ou o exército naquela oportunidade, então a defesa foi relativamente tranquila. Me doutorei em 1981, voltei para a minha universidade, cheio de ideias, né? De vontade de desenvolver pesquisa dentro da anatomia, da botânica, mas em 1982, um colega meu de departamento, numa reunião informal, insistiu para que eu pudesse, para que eu fosse o chefe de departamento. Porque eram poucos professores na universidade naquela época, no departamento, e eu já tinha um certo tempo de casa, uma certa experiência, então tinha chegado a minha vez de ocupar a chefia do departamento. Eu não tinha aptidão para aquilo, tendência para aquilo, mas a pressão foi muito grande, eu acabei sendo chefe de departamento. como bom virginiano, eu entrei na chefia de departamento e organizei a administração do departamento. Por exemplo, tinham três funcionários na secretaria do departamento, os três fazendo as mesmas coisas, e então mudei, mudei completamente, né? Então, dividi serviço, o departamento de biologia tinha áreas de conhecimento, porque nós tínhamos um departamento que envolvia as áreas de zoologia, botânica, biologia celular, anatomia humana, histologia humana, então era um departamento grande. E nós tínhamos para administrar o departamento e para discutir certos assuntos mais específicos, nós tínhamos as chamadas áreas do departamento. Só que essas áreas funcionavam assim, conforme o interesse do professor, ele ou ia para a área A ou ia para a área B. Então, como chefe do departamento, mudei. Fizemos uma reunião de departamento e definimos as áreas do departamento. A área de botânica vai ter os seguintes professores, as áreas de zoologia com seus respectivos professores, enfim, comecei a organizar o departamento. Passaram-se seis meses à frente da chefia do departamento de biologia lá da Universidade de Estudal de Maringá. Aí recebo um convite do diretor de pesquisa e pós-graduação da Universidade, naquela época não tinha ainda a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, recebo um convite dele para ocupar uma chefia de uma divisão que iria administrar a pesquisa em toda a Universidade. eu ponderei, esperniei, dizendo que eu não tinha tendência para administração, que eu tinha acabado de me doutorar, eu queria desenvolver trabalho com pesquisa, estava na chefia do departamento e ele falou que não, era muito importante ter um doutor ali, a chefia da pesquisa de toda a Universidade e que isso era muito importante. eu peguei e fiz o seguinte, reuni o departamento e submeti a decisão ao departamento, colocando a seguinte questão, ou fico como chefe do departamento, completo o mandato de dois anos, ou completo esse um ano e meio que falto para terminar o mandato de chefe e vou exercer a função de chefe de divisão de pesquisa da Universidade. O departamento por unanimidade concordou que eu fosse para a divisão de pesquisa. Então, deixei a chefia de departamento e fui para a chefia de divisão de pesquisa da Universidade. Lá, com aquele espírito de... ou com aquela cabeça de virginiano, de tentar fazer o melhor, de organizar, eu comecei a organizar. por exemplo, lá tinha uma revista de divulgação científica na Universidade, ela se chamava à época a revista Unimar. E era uma revista que tinha já registro, tudo, mas ela não funcionava. E ela era ligada à divisão de pesquisa. Peguei a revista, organizei a revista. Comecei a organizar a revista, em busca de artigos científicos, e dar uma outra cara para uma revista realmente científica. Na universidade, que a pesquisa ainda era incipiente, na Universidade Estadual de Maringá, teve o segundo encontro de pesquisa e pós-graduação da universidade. E o diretor de pesquisa da época, de pesquisa e pós-graduação da época, me pediu para que eu fosse o organizador, o responsável pela realização desse segundo encontro científico da Universidade Estadual de Maringá. Organizei, junto com outras pessoas, claro, foi um grupo que organizou, uma comissão que organizou, mas eu fui o presidente da comissão. E foi um sucesso. Para a época, para aquela universidade nova, levamos gente do CNPq, gente do Inep, gente da Capes, que os pesquisadores às vezes não conheciam, pessoas que queriam fazer mestrado ou doutorado, não conheciam ainda. E fizemos, apresentamos todas as teses e dissertações que tinham sido defendidas até aquele período, que não eram muitas. Fizemos sessões de apresentação de trabalho, sessões de discussão com esses representantes dessas agências de fomento. Enfim, foi um sucesso para a universidade para aquela época. Quando você, você como professor, como pesquisador dentro de uma universidade, como bióloga, começa a fazer essas coisas, você, sem querer, você começa a aparecer. E eu, não sei, eu nunca pensei mais lá na frente, comecei a aparecer administrativamente dentro da instituição. Comecei a aparecer politicamente dentro da instituição em função dessas atividades que coordenava, ou que estava desenvolvendo a administração da universidade. universidade. Aí, um grupo de professores me foi, foi até a divisão de pesquisa e me convidou para que eu fosse candidato a diretor de unidade. Lá na nossa universidade, ela é dividida em centros. E eu fui convidado para ser um diretor de centro daquela época. a escolha do diretor era assim, era uma assembleia de todos os professores dos departamentos pertencentes àquele centro que votavam no nome, e o nome que vencesse era o nome que iria dirigir o centro daquela época. E, não houve discussão sobre o meu nome, infelizmente. Eu digo infelizmente porque foi o início da minha vida administrativa, mesmo eu não eu não tendo muito perfil para isso. E acabei sendo eleito diretor de unidade, diretor de centro por quatro anos. E foi um período assim, dificílimo dentro da universidade. Era um período que todo semestre tinha greve. Greve dos professores, dos funcionários, greve dos servidores. Tinha-se passado quatro meses da nossa gestão ali de diretor de centro, diretor de unidade, e houve uma ocupação de reitoria. Os alunos ocuparam a reitoria, a sala do reitor, do vice-reitor, toda a reitoria. E os diretores da época, que pertencem ao conselho de administração, eram, junto com o reitor, eram os cargos máximos da instituição. Os diretores de unidade e mais reitor, vice-reitor. Então, nós fomos chamados imediatamente até uma sala, porque a reitoria estava ocupada, foi uma sala fora da reitoria, para resolver, como é que nós íamos resolver a questão da invasão da reitoria por parte dos estudantes. E, o vice-reitor, que estava na universidade, porque o reitor estava em Curitiba, em contato com o governador, o vice-reitor queria botar a polícia dentro do campus para retirar os alunos. E nós, diretores, eram cinco diretores, um de cada centro, de conhecimento, e nós conversamos com o vice-reitor para que ele não botasse a polícia. Que nós tínhamos que ter paciência, conversar, dialogar com os estudantes, ver qual era a reivindicação deles e ver como é que nós poderíamos resolver de uma forma pacífica. E esse já foi o primeiro embate que eu tive como diretor de centro e num cargo um pouco maior dentro da instituição. Bom, fiz o, exerci os quatro anos como diretor de centro e uma pergunta que poderia ser feita, e a vida científica, e a botânica, como é que ficou nesse período? Eu fiz pouco, fiz pouco, mas ainda voltava um pouco lá para o departamento como diretor, muito pouco. Tentava orientar alguém, tentava dar aula de alguma coisa, tentava desenvolver algum trabalho, conseguimos montar um projeto grande, inclusive com financiamento da FINEP, junto com o pessoal da agronomia, eu coordenei esse projeto, foi um projeto que trouxe um bom financiamento para a instituição naquela época, mas assim, pouco, a minha produção era muito pequena nessa época como diretor. Terminou o mandato de diretor, eu fiz um contato com a Espanha, porque eu tinha loucura para continuar a minha vida científica dentro da botânica, e eu queria fazer um pós-doutorado, e eu perdi um bom tempo ali como diretor de centro. Ajudei a universidade no aspecto, mas do ponto de vista da botânica, acabei perdendo tempo. Fiz o contato, fui aceito lá na Espanha, o local era Córdoba, a Universidade de Córdoba, eu ia trabalhar um pouco com morfologia, especialmente com biologia floral, ia conhecer um pouco de microscopia eletrônica que eu não fazia, esse professor que iria me orientar lá, desenvolvia isso, então eu estava preparando para ir para Córdoba. Aí acontece mais um momento na minha vida que me tira do caminho da botânica. Eu estava na frente da minha casa e passa um ex-diretor, uma pessoa que foi diretor comigo durante os quatro anos, e me convida para uma reunião, ia ter uma reunião para a escolha de um possível nome, de possíveis nomes para sucessor do reitor daquela época. Eu deixei claro para essa pessoa que me convidava para essa reunião que eu não queria participar de qualquer outro cargo na minha vida, que era importante para mim continuar na botânica, já tinha feito contato, inclusive, para fazer um pós-doutorado na Espanha. Inclusive, antes de continuar sobre essa questão da reunião para a sucessão de reitor, eu, nesse período de 88 a 90, isso aconteceu no final de 89, no período de 88, quando eu saí do cargo de diretor e de final de 89, quando eu fui convidado para essa reunião, eu acabei também sendo diretor da sessão da regional de botânica que naquela época tinha na Sociedade Botânica do Brasil e eu, junto com os professores de botânica do Paraná, nós lutamos muito para criar uma seccional, uma regional lá no Paraná. E eu fui o segundo diretor dessa regional. o primeiro foi um professor da Universidade Federal de Curitiba, do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, de Curitiba, e o segundo diretor fui eu. Nesse período de 88, quando eu larguei a direção de centro da universidade e até a essa reunião eu fui diretor dessa regional da botânica. Bom, fui para essa reunião a convite desse professor que foi diretor comigo, no período de 84, 88, fui para essa reunião e nesta reunião o grupo que ele na verdade liderava já estava preparado para me convencer a entrar numa chapa para a disputa dos cargos de reitor e vice-reitor. E eu fiz uma série de ponderações, mas era um grupo que tinha gente muito bem preparada para me convencer. E eu fiz a ponderação de que eu não queria porque eu já estava com um pós-doutorado dentro da botânica encatilhado para a Espanha e eu não queria. Aí entra uma palavra que acho que sempre me acompanhou na vida que se chama ingenuidade. Ingenuidade. Aí, ingenuamente, eu fui convencido de que mesmo como candidato à sucessão de reitor e vice-reitor e nós vencêssemos a eleição, eu poderia fazer o pós-doutorado na Espanha. Então, com esse convencimento de que eu poderia continuar a minha botânica, eu aceitei a entrar na chapa e o candidato a reitor foi esse professor que me fez o convite e já estavam preparados para me me colocar como candidato a vice-reitor e eu queria mesmo ser vice, não queria entrar na cabeça da chapa e vencemos a eleição. Vencemos a eleição, fui ser vice-reitor durante quatro anos. Começou em 1990 e terminou em 1994. Nesse período a botânica ficou realmente parada, paradíssima, né? Como vice-reitor é um cargo que eu achava que eu teria algum tempo para me dedicar à botânica, a me dedicar à pesquisa, ao ensino, botânicos ou à extensão, não pude. Na verdade, só administração. Era um cargo pesado, tanto quanto do reitor, um cargo pesadíssimo dentro da instituição. Nesse período, acabei, mesmo assim, eu acabei prestando concurso para professor titular dentro da instituição, acabei desenvolvendo um projeto original que para o concurso que para o concurso de titular se exigia, além de outras provas que tinham o concurso, também tinha uma prova de um trabalho original que você tinha que apresentar para a banca. E como eu tinha desenvolvido um projeto durante a época de diretor, que eu falei que fui diretor, fui coordenador de um projeto grande financiado pela FINEP, nós acabamos desenvolvendo um projeto sobre frutos e sementes e a parte de flor com espécies de laurace, aí eu já tinha até mudado de família de fabácio, eu já tinha passado para laurace. E eu desenvolvi esse trabalho na época de diretor de centro, acabei aperfeiçoando esse trabalho e foi o trabalho que eu apresentei na banca para professor titular. Isso aconteceu no início de 1994, enquanto eu era vice-reitor, então eu acabei defendendo, acabei prestando concurso para professor titular. o mandato de vice-reitor termina em outubro, ia terminar em outubro de 1994. Em maio de 1994, esse reitor, esse colega meu que me convidou para a reunião para ser candidato a vice-reitor, que agora era reitor, entrou na minha sala, isso em maio de 1994, entrou na minha sala, procurando me convencer a ser candidato a reitor. E essa pessoa se chama Décio, é um amigo, colocando para mim argumento do seguinte teor, olha, todos os projetos que nós iniciamos, que estão em desenvolvimento nessa gestão, não vão ter continuidade se você não entrar no continuado da administração, se você não entrar como candidato a reitor. Inclusive, um dos candidatos era compadre dele, era pessoa muito conhecida dele, e eu até panderei da seguinte maneira, deixa essa pessoa ser o candidato a reitor, eu não tenho esse perfil, não quero, quero voltar para a minha vida acadêmica. e ele insistiu, insistiu e eu, novamente, a ingenuidade. Eu fiz uma seguinte colocação para ele, eu falei, olha, eu nem sei se a comunidade quer isso, quer que eu seja candidato a reitor. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, não descarta ainda a ideia de você ser candidato, vamos fazer uma reunião na minha casa, eu vou convidar um outro amigo, que era inclusive chefe de gabinete, da época, e eu fui para a casa dele, reunimos nós três lá, e eu usei esse argumento de que eu não sabia se as pessoas, se os professores, por exemplo, que eu tinha um pouco mais de contato, se queriam que eu fosse candidato a reitor. Essa terceira pessoa que foi convidada para o encontro, matreiramente colocou assim para mim, vamos fazer o seguinte então, Luiz, faça uma lista das pessoas que você mais conhece dentro da universidade e você chama um a um para ver o que eles acham de você ser candidato ou não a reitor. Óbvio, óbvio, que quando eu comecei a convidar e essas pessoas começaram a comparecer na sala do vice-reitor e eu perguntava o que ele achava para eu ser candidato, ora, é um vice-reitor perguntando, primeiro. Segundo, a nossa gestão não era ruim, estava andando bem, né? E, evidentemente, todas as pessoas de contato e todas as pessoas que eu contatei, todas elas disseram sim, né? Então, a gota d'água foi uma última reunião em que eu fui convidar uma diretora de unidade que era amiga, fui convidar, fui consultá-la para ver se ela, o que ela achava de eu ser candidato ou não. E ela tinha convidado todo o centro dela, os professores, todos os centros estavam reunidos em uma grande sala lá e eu não sabia. Quando eu cheguei lá, todos eles estavam já convencidos de que eu deveria ser o candidato com uma condição, que ela fosse a candidata vice. Seria a primeira mulher dentro da universidade a ocupar um cargo de vice-reitora. E fui para a campanha, acabei entrando como candidata a reitor, né? E ela como candidata a vice. E, novamente, vencemos a eleição. Vencemos a eleição, mais quatro anos, a botânica tendo ficado um pouco em segundo plano, né? E eu não podendo fazer mais nada em botânica. Se você pegar o meu currículo, lá, você vai ver que tem um hiato muito grande de mais ou menos oitenta e quatro, oitenta e cinco até noventa e oito, cerca de doze anos, você vai ver que a minha produção é muito baixa ou zero. Praticamente não orientei ninguém, não participava de congresso da área de botânica, não escrevi trabalho, enfim, na vida científica eu praticamente não fiz nada durante esse período. Tenho, sim, a consciência de que durante esse período, como diretor de unidade, como vice-reitor, como reitor, eu pude abrir determinadas frentes acadêmicos, científicas dentro da instituição. Porque quando você pensa, você entra na administração e pensa academicamente, pensa cientificamente, valoriza isso, não valoriza somente o cargo, mas valoriza essa atividade acadêmica, científica, você trabalha muito com esse objetivo e eu tive durante esse período, claro que isso não é um trabalho individual, isolado, mas eu pude à frente da reitoria, como vice ou como reitor, eu pude fazer uma coisa que eu sempre quis fazer. Como eu sou oriundo de Universidade Paulista, levo essa concepção de Universidade Paulista, levo essa concepção de ciência, de valorização da pesquisa, de valorização do ensino, de valorização da botânica e de outras áreas científicas dentro da universidade, eu pude, sempre que possível, eu pude influenciar na política da universidade nesse aspecto, nesse sentido. Isso foi gratificante, porque a pós-graduação na Universidade Estadual de Maringá, ela cresceu muito, ela se consolidou durante esses oito anos que eu estive dentro da reitoria. Como eu disse, não é um trabalho isolado, acho que reitor e vice, eles indicam o caminho, eles têm que ter vontade de fazer as coisas. Realmente, quem faz são os professores, são os funcionários, são os estudantes, são os pesquisadores, são os departamentos que vão realmente desenvolver essas atividades acadêmicas científicas. Mas precisa ter um reitor que goste, que queira fazer isso. E eu queria, e eu gostava. então eu acho que nesse aspecto, eu acho que isso foi importante na minha vida. Não tem dúvida que eu perdi sobre o aspecto de pesquisador, como botânico, eu não tenho toda a produção que eu gostaria de ter feito, de ter desenvolvido durante esse período que eu fiquei na administração, mas eu pude contribuir com a instituição, uma instituição superior, no caso, a Universidade Estadual de Maringá, para que a ciência, para que a pós-graduação, para que a pesquisa, o ensino de graduação que cresce muito com a pós-graduação e a pesquisa, quando eles são fortes, quando essas atividades de pesquisa e pós-graduação são fortes. Então, eu acho que a Universidade Estadual de Maringá, hoje, eu acho que ela é uma referência nacional, claro que não é a melhor universidade do país, lógico que não, mas é uma universidade que tem uma boa referência hoje em órgãos de fomento, é considerada a melhor universidade do Paraná hoje, então, eu fico contente porque eu pude contribuir. Terminei a minha, a nossa gestão de reitor em 1998, outubro de 1998, voltei para o departamento, voltei para a minha sala. Eu me lembro, assim, perfeitamente, o dia que eu cheguei, foi, eu tirei um período de férias, de outubro a final de dezembro, eu tirei férias, que foi um período duro para mim como reitor, eu tirei esse período de férias e reiniciei minhas atividades bem no início de janeiro. Dois, três de janeiro, eu não lembro bem a data, mas bem no início de janeiro. Sentei a minha mesa e fui pensar, o que eu vou fazer? Voltei para a minha botânica, mas fazer o que? defasado de pelo menos 12 anos, 12, 14 anos defasado, não sabia como é que eu ia desenvolver, comecei a fazer, pensei o seguinte, bom, como eu tenho regime de tempo integral e dedicação exclusiva, lá no Paraná se exige, para ter dedicação exclusiva se exige que se faça um projeto, que se execute um projeto de pesquisa, de ensino ou de extensão. Como eu gosto muito da área de pesquisa, resolvi desenvolver um, escrever um projeto de pesquisa. Comecei a escrever, fui tomando gosto, fui passando, como eu tinha três meses de tempo para fazer isso, eu fiz em menos tempo, mas eu tinha três meses para desenvolver esse projeto, para submeter o departamento, a aprovação do departamento, comecei a escrever o trabalho. Lá em Maringá tem muita vegetação, arbórea, tem muita mata, muito fragmento florestal lá, mexido já, mas tem fragmentos florestais lá. Então tem um fragmento florestal lá chamado horto florestal, eu pensei no horto florestal e resolvi fazer um, desenvolver um projeto de pesquisa com algumas duas espécies desse horto e pensei em duas famílias, eu não queria mais fazer nem laurace que eu tinha já trabalhado um pouco e nem fabace que eu tinha trabalhado no mestrado e no doutorado. Resolvi trabalhar com rutace e meliace, duas outras famílias que tem várias espécies lá no horto florestal. Aí montei um projeto de pesquisa com frutos e sementes porque eu tinha acabado de defender o doutorado quer dizer, fiz o doutorado no mestrado acabado não, tinha há 12 anos, 12, 14 anos atrás eu tinha defendido em frutos e semente. Então resolvi fazer um novo projeto com essas duas famílias e dentro de frutos e semente. Eu retomei minha vida, retomei minha vida científica. Devagarzinho fui, comecei a publicar em algumas revistas nacionais, fui aprendendo, reaprendendo a publicar, na verdade quase que aprendendo porque eu terminei o doutorado e praticamente não fiz nada. Aí comecei, retomei minha vida científica. Depois daquele projeto comecei a desenvolver outro projeto e fui crescendo um pouquinho cientificamente. Nessa oportunidade comecei a ser lembrado pelos amigos paulistas aqui do Rio Claro, de Botucatu, de São Paulo. São Paulo eu tive uma grata surpresa. A professora Nanusa, que foi professora minha de pós-graduação, uma grande amiga hoje, me enviou um convite, voltei a ir para, voltei a, comecei a frequentar congresso, ela me fez um convite um dia para que eu fosse participar de uma banca de uma aluna dela que iria defender não sei se era mestrado ou doutorado lá na USP em São Paulo, mas que eu fosse fazer uma palestra como biólogo, como botânico, de como um botânico chegou ao cargo de reitor. Que não é comum, que não é frequente, biólogo, especialmente botânico, ter esse tipo de cargo e eu fui então para São Paulo participar de uma banca de pós-graduação dela lá, de um orientado dela, dessa professora Nanusa e fiz a palestra para um grupo de professores, de alunos que ela reuniu lá sobre esse assunto. Eu contei um pouquinho da minha vida, como é que eu de botânico, de biólogo, eu, como é que foi a minha trajetória chegar a ser um reitor de uma universidade. Então, eu comecei a crescer um pouco, comecei a publicar algumas coisas, como eu disse, comecei a ser chamado por alguns congressos, algumas bancas, de mestrado, doutorado, concurso, o pessoal começou, descobriu que eu tinha sido administrador de uma universidade, às vezes começa a valorizar um pouco isso também, quer conhecer, quer saber quem é essa pessoa. Então, eu comecei a retomar a minha vida científica. E 2004, mesmo com poucas publicações, eu fui um pouquinho ousado, eu resolvi fazer uma solicitação ao CNPq de bolsa de pesquisa produtividade. Eu falei, ah, vamos andar. 2004, ou seja, tinha se passado quase cinco anos da minha saída vida da reitoria. Eu achei, não vou conseguir essa bolsa, não vou conseguir ser pesquisador do CNPq. E com uma satisfação assim imensa da minha vida, foi aí dentro da botânica, agora, agora, como professor universitário, como pesquisador, eu recebi a notícia do CNPq de que eu tinha sido contemplado com uma bolsa de produtividade em pesquisa. Para mim, foi assim, olha, eu já passei, como eu disse, por vários cargos, grandes dentro da instituição, inclusive o maior dentro de uma universidade, que é o cargo de reitor. Mas a satisfação, eu acho que eu não tenho igual, você como, pelo menos para mim, você mesmo pequenininho dentro da pesquisa, eu receber essa decisão do CNPq de que tinha sido contemplado com a bolsa de pesquisador. Isso foi um entusiasmo para mim, quer dizer, eu já sempre fui entusiasta da anatomia, da botânica, sempre quis ser um pesquisador dentro da botânica. Para mim foi supra-sumo, eu consegui ser um pesquisador, e reconhecido pelo CNPq. E comecei a minha vida de pesquisador, e comecei, comecei, eu tinha um pouquinho de trabalhos, e comecei, não tinha pós-graduação, só tinha meus alunos de iniciação científica, e com os meus alunos de iniciação científica, eu fui fazendo o trabalho, fui envolvendo alunos, e fui ficando, dando tudo de mim, o maior tempo que eu pude para me dedicar na anatomia, e fui fazendo meus trabalhos. E passei a ser chamado para mais coisas, mais congressos, mais bancas, fui a congressos, aí o professor Mariah me convidou para um congresso nacional de botânica, para eu participar de uma mesa redonda lá, sobre uma mesa que ele teve lá em Gramado, em Gramado, foi o congresso lá, sobre fruto, sobre estrutura de fruto, eu fui para essa mesa, e... então, fui crescendo. Aí, nesse meio tempo, comecei a integrar programas de pós-graduação, não em botânica, mas, ali dentro da universidade, nós temos uma ecologia de águas continentais, lá, que tem na UEM, biologia comparada, que hoje também tem na Universidade da Saudade de Maringá, também fui convidado para participar de um programa de pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, aí em botânica, então, eu fui aumentando o meu leque, mesmo sendo de uma universidade relativamente pequena, uma universidade periférica, né, mas, eu consegui começar a crescer um pouco dentro da botânica, e, fazer aquilo que eu sempre sonhei na vida, né, realmente, ensinar a botânica, procurar, deixar discípulos dentro da anatomia, desenvolver projetos de pesquisa dentro da botânica, especialmente da anatomia, e tem sido a minha vida durante todo esse resto de tempo, aí, depois que eu saí da pós-graduação. Eu, eu, posso dizer o seguinte, eu acho que os cargos administrativos que você acaba ocupando dentro de uma instituição, fazem parte da vida, da vida profissional, da vida de cada um dos docentes que integram as instituições de ensino superior. Eu acho que, se não é você, vai ser outro, alguém tem que ser, tem que ocupar esses cargos, seja de chefe, coordenador de curso, de reitor ou vice-reitor, né, então, eu passei por isso, passei por isso, nunca foi o, não tem muito esse perfil, porque se eu tivesse um perfil político para esse tipo de cargo, eu não teria voltado para o departamento, né, eu teria, eu fui, durante esse período, convidado para, 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 por exemplo, ser candidato a um deputado, por exemplo, foi insinuado isso para mim, né, mas nunca foi minha vida, a minha vida sempre foi acadêmica, a minha vida foi científica, e, eu acho assim, que hoje, eu tenho, é, quatro anos e meio, além do meu tempo de aposentadoria, eu já, eu já poderia ter aposentado há quatro anos e meio, mas a botânica para mim é, é, é oxigênio, é minha, é minha vida, é, especialmente a anatomia vegetal, né, é minha vida, eu, eu tive uma, uma formação, é, assim, exemplar do ponto de vista, é, profissional, do ponto de vista de pesquisador, eu tenho, assim, algumas pessoas da minha vida que são inesquecíveis na minha formação botânica e na minha formação profissional, a Euridys Mambreu de Menezes, ela me iniciou dentro da botânica, dentro da morfologia, o professor Giorgio de Marines foi a pessoa que me incentivou a entrar numa instituição superior e lutou muito para que eu viesse para uma instituição paulista, né, como eu já relatei, a professora Berta Lang de Morretes é, foi a pessoa que me treinou para para a ciência botânica, para a ciência da anatomia vegetal, é, com a paciência dela, é, com aquele comportamento de orientadora, de mãe, é, entusiasta, muito entusiasmada, quer dizer, ela conseguiu transferir isso para mim. E uma outra pessoa que eu também tenho muita admiração dentro da botânica, especialmente, claro que eu estou falando mais dentro da, da, da anatomia vegetal, é a professora Nanusa, é, que teve assim, eu tive algumas passagens com ela, ela não foi minha professora de disciplina, não foi minha orientadora, mas eu, é, aprendi uma coisa com ela, uma coisa com ela, é, que se chama ousadia, 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 e ousadia dentro da ciência, ciência feita por brasileiros, dentro da área de botânica, especialmente da anatomia. A Nanusa é uma pessoa que defende, é, certos termos, certas interpretações que tem dentro da anatomia vegetal, contra, é, pessoas de renome internacional, pessoas de universidades estrangeiras, de pesquisadores estrangeiros, ela, ela defende determinado, determinadas, é, ideias, ou determinada interpretação dentro da botânica, é, contra, às vezes, pessoas poderosas, de nomes dentro da botânica, ela faz isso. E eu gosto disso, como brasileiro, eu gosto desse aspecto, desse comportamento da Nanusa. Eu, é, tive a oportunidade de 2001, ou seja, dois anos depois que eu saí da reitoria, de 2001 até hoje, eu tive a oportunidade de escrever quatro livros dentro da botânica, todos voltados para a morfologia e a anatomia vegetal, visando aluno de graduação para cursos de biologia, agronomia, farmácia, florestas, engenharia florestal, e alunos da pós-graduação e pesquisadores. eu acho que você que é um professor, um pesquisador de instituição pública, estatal, você tem que, 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 é, você tem que fazer com que o conhecimento que você adquiriu pago pela sociedade, você tem que repassar para essa sociedade, mesmo que seja para um grupo menor, mas você tem que fazer isso. Então, é, os livros que eu, que eu consegui editar, que eu consegui escrever, são livros assim que eu nunca, nunca quis ir para uma, para uma, é, para uma editora que fosse me dar um retorno financeiro. Isso nunca me interessou. O que me interessou sempre foi contribuir. Quer dizer, aquilo que eu aprendi, né, durante todo esse período meu, de estudo, desde o primário, sempre foi em escola pública, né, sempre, sempre estive em escola pública, é, eu acho que você, como um professor de universidade, você tem que contribuir. Então, eu, é uma, é uma satisfação imensa, imensa, escrever. Eu, eu gosto muito de escrever. Então, esses quatro livros que eu consegui escrever e publicar, estou fazendo hoje um quinto, talvez, antes de me aposentar, seja o último da, da, da minha carreira, né. Mas, eu, quero, quero deixar mais um, mais um livro aí que eu acho importante. Mas, eu que posso te dizer o seguinte, para, 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 para finalizar. eu acho que, em toda carreira, é, que você escolhe, carreira profissional que você escolhe, você tem que, antes de tudo, você tem que, amar essa, aquilo que você faz, aquilo que você gosta. E eu, amo o que eu faço, gosto do que eu faço. Eu, os quatro anos e meio, é, que estão, que eu passei já, no período de aposentadoria, é, não significam, assim, fardo para mim, significar, é, num domingo à noite, que na segunda-feira, cedo eu tenho que ir para a universidade, para mim é satisfação, né. Saber que eu vou encontrar os meus estudantes de, de graduação, os meus, meus estudantes de iniciação científica, os de mestrado, os de doutorado, que eu vou conseguir escrever alguma coisa, que, pelo menos para aquela planta, ou para aquele assunto, pode ser algo novo, ou para aquela planta, algo nunca descrito, ou descrito para, para outras famílias, mas não para aquela. Então, é uma satisfação imensa. Eu, eu acho assim, que eu, eu só posso agradecer a, a, a tudo que eu, que eu obtive, é, durante essa vida de, de estudo, e que eu acho que, que nunca deve ser, deve se parar, né. É isto. É, o Paraná, o Paraná, ele, como os outros estados, ele também tem um percentual, da constituição, que deve, é, ser aplicado, que deve ser investido, em ciência, e tecnologia. tecnologia. Então, ele não é diferente dos outros estados. E, na época, há muitos anos atrás, o Paraná tinha, não tinha uma, uma fundação de apara pesquisa. Ela tinha, inicialmente, um conselho, conselho, é, conselho de ciência e tecnologia. e ele tinha, a sigla de CONCIPEC, essa sigla no Paraná. E, é, esse conselho, ele, além de outras pessoas, era, ele era formado, por um representante, de cada universidade. E, esse representante, devia ser, um pesquisador, alguém que tivesse doutorado, e que tivesse uma boa noção, uma noção razoável, pelo menos, de pesquisa. E, na nossa universidade, foi feita, uma, 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 tipo de uma eleição. Algumas pessoas, se inscreveram, dez doutores, se inscreveram nessa oportunidade, para serem, um, um, dessas pessoas, ser um candidato, ser uma pessoa, que queria representar, a universidade, junto, ao CONCIPEC. Esse conselho, que, era, o conselho, que, tinha, uma função, mais ou menos, semelhante, às fundações, de amparo à pesquisa, dos outros estados. E, nessa eleição, eu acabei, isso foi, antes de entrar, na vice-reitoria, antes de ser vice-reitor. Eu acabei, sendo convencido, no departamento, de biologia, a ser um desses candidatos. Então, foram dez candidatos, votados, por toda, a comunidade, de professores, daquela universidade. e, eu venci a eleição. Fui o escolhido, entre os dez, para ser o representante da universidade, junto ao CONCIPEC. Foi, aliás, esse, um dos motivos, que acabou me deixando, também, em evidência, para ser convidado, ao, 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 ao cargo de candidato, a vice-reitor, que eu coloquei, há algum tempo atrás. E, fui exercer, essa função lá. Então, essa foi uma primeira passagem, minha, como administrador, mas, administrador de ciência e tecnologia. Depois, em, depois que eu saí, da reitoria, isso aconteceu, no final, do meu cargo, de reitor, quando eu estava prestes, a sair do cargo de reitor, eu fui, para uma reunião, em Curitiba, era uma reunião, criação, e instalação, da, fundação, de amparo à pesquisa, do estado do Paraná, que viria, substituir, esse conselho, chamado CONCITEC, e que no Paraná, não tem o nome, de fundação, de amparo à pesquisa, do estado do Paraná. No Paraná, tem o nome, de fundação, de aralcária. E o secretário, da época, que era, a pessoa, que organizou, em, em 1998, que organizou, a, a fundação, aralcária, e eu ainda, era reitor, eu estava terminando, a reitoria, ele me chegou, e me convidou, para ser o primeiro, presidente, desta fundação, de amparo à pesquisa, do estado do Paraná, com esse nome, de fundação, aralcária. E para mim, foi uma gratificação, imensa, porque eu tinha acabado, de sair da reitoria, também, retomei um pouco, a vida científica, na área de botânica, como eu disse, mas, fui chamado, em 1998, para ser, esse, presidente da fundação, aralcária. Só que a fundação, aralcária, ela tinha que ser, ela tinha que ser, instalada, eu só fui, escolhido, e nomeado, pelo governador, como presidente, desta fundação. E mais, duas outras pessoas, que eram, o diretor científico, e o diretor administrativo. Então, nós éramos, uma equipe, de três pessoas, para organizar, e implantar, a fundação, aralcária, a fundação, de amparo. E eu, para mim, foi importante, eu conhecia, um pouco, da fundação, de amparo, a pesquisa, do estado de São Paulo, a FAPESP. Até pela minha origem, pelos contatos, que eu tinha, aqui no estado de São Paulo. Eu procurei, saber um pouco mais, da FAPESP, como é que ela funcionava, e nós, inspirado, no sistema, da FAPESP, nós tentamos, implantar isso, lá, no Paraná, sob o nome, de fundação, aralcária. Só que lá, a fundação, aralcária, ela, ainda, e naquela época, muito menos, ela não tem, ainda, muita independência, do próprio governo, porque, ela fica, dentro de uma secretaria, que é a secretaria de ciência, tecnologia e ensino superior, então, ela ainda fica ligada, um pouco, com essa secretaria, e ainda, os presidentes, eles não são escolhidos, pelos seus pares, pelos pesquisadores, pelos cientistas, do Paraná. Ainda tem muito, a ver com, com a política, do governo do estado, e eu, então, fui escolhido, eu também fui assim, eu fui escolhido, dessa maneira, pelo governador da época, como presidente, da fundação Arancária, e nós começamos, a instalar, a fundação. Como a fundação, ela ainda, não tem, muita independência, aconteceu, um episódio, então, antes disso, durante esse período, eu, e mais, os outros, dois diretores, nós, inspirados, por exemplo, na FAPESP, outras fundações de amparo, do país, nós começamos a organizar, os comitês, a própria diretoria, como é que seria, a distribuição de recursos, enfim, os formulários, tudo, nós começamos a organizar. Mas, durante esse período, isso aconteceu em 2001, ela foi implantada em 1998, eu entrei, em novembro, porque eu terminei, o mandato de reitor, em outubro de 98, então, eu assumi, logo em seguida, como diretor da, da fundação, a Aurocária, em 2001, é, por uma, é, por uma, uma, uma desavença, um problema, de interpretação, com o secretário, da época, lá do Paraná, secretário de Estado, da época, é, que ele, me pediu, para que eu, usasse um dinheiro, da fundação, a Aurocária, a época, um dinheiro razoável, para financiamento, da ida, de alguns, docentes, representantes, das universidades, para uma avaliação, de, de uma avaliação, institucional, avaliação de universidades, no exterior, para ir lá, procurar saber, como é que se fazia, lá no exterior, como eu discordei, dessa decisão, eu não quis, liberar o recurso, da fundação, Aurocária, para pagamento, desta viagem, houve um choque, entre eu, e o secretário, porque eu, entendia, e entendo, que o dinheiro, da fundação, Aurocária, dinheiro, da fundação, de apara pesquisa, ela tem que ir, para pesquisa, pesquisa, eventualmente, ou após a doação, né, mas ela tem, para pesquisa, e não, para, por exemplo, para uma viagem, de representantes, de universidades, para o exterior, eu acho, que isso não cabia, para a fundação, Aurocária, e eu discordei, como o cargo, era de confiança, eu teria, duas possibilidades, na minha vida, naquele momento, ou eu, a partir daí, eu, perdi, a credibilidade, e iria, contra o princípio, meu, de, de, realmente, administrar, recurso, para pesquisa, para pesquisa, né, ou eu, eu, sairia, da, 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 da fundação, Aurocária. Como, é, a permanência minha, seria muito complicada, porque eu não iria abrir mão, é, desse princípio meu, né, dessa, filosofia, é, é, de que, a, a, o dinheiro para pesquisa, os dois por cento, tem que ir para pesquisa, eu, solicitar a minha demissão, não, sairia, se o meu cargo, fosse um cargo eletivo, aí eu não sairia, eu teria ficado, como presidente da fundação, não só ficado, como não liberado o recurso para fazer isto, teria ficado, mas, era um cargo de confiança, não era cargo eletivo, eu, não tinha mandato, era o próprio secretário que indicava, né, então eu preferi sair, e realmente, retomar minha vida científica. Então, são dois episódios que também aconteceram na minha vida, é, mas aí, por administração de ciência e tecnologia. Obrigado.